Meu Deus do céu, que desgraça Fogo agora, agora isso aqui Em frente ao presídio regional de Blumenau Ali ó Meu Deus Em frente ao presídio regional de Blumenau Agora acontecendo essa tragédia O bombeiro até o momento não apareceu Aí é Passeou Triste Ver um patrimônio sendo destruído pelo fogo Por qualquer coisa O bombeiro provavelmente está O bombeiro está vindo Muito tarde, chegou a água Triste Triste Muito triste Isso Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL